Flor de laranjeira Flor vem cá Escolhida pelo príncipe para casa Flor de laranjeira Flor vem cá Escolhida pelo príncipe laia, laia Boa noite, minha gente! Tudo bem? Como vocês estão? Sejam muito bem-vindos a mais um encontro nesta live Mulheres Artistas Unidade Senac Aclimação aqui em São Paulo Eu sou Helene Gomes Mulher branca, cabelos compridos, ondulados e avermelhados Então, mais uma vez, boa noite a todos vocês que estão chegando Estou aqui também com a intérprete Renata Haddad Que também é branca, cabelos loiros, lisos, até a altura dos ombros Fecha uma camiseta preta E eu estou na frente de uma estante de livros e um quadro vermelho Então, mais uma vez, sejam muito bem-vindos Na técnica estou com o Chile Ribeiro Na edição de imagens com o Laurindo Emilson Laurindo aqui com a gente Todos da equipe do Senac São Paulo E Senac Aclimação Vamos lá, mulheres artistas Como eu falei para vocês E já fazendo um convite de antemão Para quando você puder, todo mundo puder Visitar a unidade do Senac Aclimação Que fica na rua Pires da Mota 838 Perto, muito perto da estação metrô Vergueiro Mas, enquanto isso, você acessa o site Que é o www.sp.senac.br Barra Climacal Lá você vai encontrar diversas opções de cursos Estão iniciando remotamente Nesse primeiro momento E aproveitem, gente 30% de desconto em todos os cursos E pagamentos em até 12 vezes Então você não pode perder essa oportunidade Vários cursos já confirmados Mas ainda com vagas Então acessem lá Veja qual curso atende as suas necessidades As suas vontades Os seus sonhos E vem estudar com a gente também Hoje a gente vai falar de mulheres artistas Já aí antecipando o mês de março Que é um mês que a gente realmente traz Como diálogo, como referência Muitas conversas a respeito Não é do dia 8 de março Do dia das mulheres Que é um dia muito significativo Porque é um dia para a gente refletir E olhar também a produção dessas mulheres A produção de todo o trabalho De todo o processo também Que se inicia Que vem acontecendo No decorrer desses anos todos E o quanto que a gente vai ocupando esses lugares E de que maneira a gente vai ocupando esses lugares Então hoje a gente fez aqui uma curadoria Uma seleção de algumas mulheres artistas Que é o tema da nossa live E como que essas mulheres vão produzindo E vão trazendo ali a sua assinatura Por meio das suas obras Diversas linguagens artísticas, claro Mas nesse universo em que nós estamos inseridos Então a gente vai começar com a primeira Vamos abrir aqui a nossa curadoria O nosso elenco, digamos assim Com a primeira mulher Vou pedir aqui para abrir os slides Vamos lá Mulheres artistas E você conhece mulheres artistas, gente? Vamos contando aqui Conto com a participação de vocês também Vocês podem escrever aqui Digitar, né? Melhor dizendo, aqui no nosso chat Lembrando que essa live fica gravada E você pode compartilhar e rever E comentar também depois O que você achou Se você quer indicar outras mulheres Outras produções A ideia é que essa conversa continue A gente então abre com Regina Silveira Você já ouviu falar de Regina Silveira? Pois é Uma grande artista que a gente tem No meio das artes visuais A Regina Silveira tem um ateliê Na região da Zona Oeste Aqui em São Paulo E a Regina Silveira Ela traz a produção dela Visual Por meio de luz e sombra Então essa obra que vocês estão vendo Ao lado da foto dela É uma imagem Que é uma imagem da obra Que representa essa produção Essa perspectiva Que é dada por meio da luz Então se vocês olharem bem A gente tem a obra A projeção Então a projeção é a obra A sombra é a obra E partindo dessa ideia Quanto que esta obra Se relaciona com o espaço Que é uma outra tendência também Que a gente vem acompanhando Desde o começo do século XX Com a arte conceitual principalmente Lá desde 1917, 1920 Onde Marcel Duchamp O grande artista Vai trazer essa ideia Da arte conceitual Dos objetos prontos E a partir do que está pronto A gente discute a ideia Do que ele pode Nos trazer como leitura Como referência Ou seja Tirando a funcionalidade Do objeto E propondo Que a gente faça Outras leituras E a Regina Silveira Vem nessa linha Da arte contemporânea Vem nessa linha Do movimento Dadaísta Também É um dos movimentos Inseridos na obra Em todo o percurso Da Regina Silveira E a gente tem como representação E eu trouxe como exemplo Esta obra Então quando a gente olha Quando a gente vai observando A obra No primeiro momento O seu olhar vai para onde? Opa! Pelo menos o meu Vai diretamente Para o fundo Vai diretamente para a perspectiva Para um ponto de fuga E aí No segundo Terceiro Quarto plano Mas Quando a gente volta Ao olhar A gente vai percebendo Vai puxando esse fio Onde surgiu essa sombra? De onde está Onde sendo projetado? De que lugar? Você fica procurando Você fica procurando E é essa ideia Do movimento Que a obra da Regina Silveira Nos apresenta Outra coisa importante é No meio das artes Eu venho das artes plásticas Minha graduação é em artes visuais Pela FAAP E depois A minha especialização Também é em arte e educação Pelo SENAC E depois O mestrado em literatura Em crítica literária Pela PUC E agora Sou doutorando Também lá na PUC Em literatura e crítica literária E na formação De artes plásticas Tanto que a Regina Silveira Também é FAAP Inclusive E nessa formação Das artes plásticas Na história da arte A gente estuda muito Os artistas E a gente percebe O quanto que as mulheres São retratadas Durante a história Todo o cronograma A linha do tempo Da história da arte Elas são retratadas Mas não temos Mulheres artistas Muito tempo Olha, muito tempo Já Década de 60 70 Do século XX Que as mulheres Começam a ganhar Uma certa força Mas ainda assim Em grande Em menor escala Bem em menor escala Do que os homens Mas São extremamente Retratadas Ou seja Elas estão presentes Na história da arte Mas Realmente Num universo Muito menor Como artista E a Regina Silveira Vem desbravando Já há anos Esse espaço Conquistando esse espaço Detendo esse espaço Com as suas obras São obras Extremamente grandes Que ocupam salas Como essa Que vocês estão vendo Aí na imagem E também com projeções Hoje Há muitos trabalhos Com projeções É uma linguagem Que cresceu bastante Com a tecnologia Com os equipamentos Mas a Regina Já trabalhava Essas projeções Por meio Dessas sombras Que nem ela fazia Nem era Por projeção Visual De luz e sombra Muitas dessas Projeções Que eu estou dizendo Aqui Eram feitas E são Essa por exemplo É feita A pintura A mão Pincel Outras com fitas Adesivas Cor preta Então ela ia Compondo também Não é incrível Gente Olha só Que vislumbre Que contemporaneidade O quanto ela já Trazia essas possibilidades E que depois Claro Ela foi utilizando Bastante nas suas obras Por meio das projeções Eletrônicas Que a gente tem hoje E que a maioria Das pessoas Utilizam Produções Produtoras Vários artistas visuais Utilizam também É uma mulher Que continua Na ativa Deu aula Também muito tempo A professora E continua Produzindo Tem o seu ateliê Tem o seu estúdio E continua Realmente espalhando Suas obras Não só Dentro do território Brasileiro Mas também No exterior Nos representando Representando A mulher brasileira Como artista Em diversas Em diversas fases Da sua vida Diversas fases Faixas etárias Digamos assim Que ela foi vivendo E foi produzindo Outra coisa Que é muito importante Também A gente fala assim Tem 60 anos Tem 70 anos E ótimo As mulheres Estão produzindo Muito Em diversas áreas E diversas linguagens Artísticas Então fica aí Regina Silveira Para vocês pesquisarem Conhecerem mais Da obra Desta mulher Incrível Dentro das artes visuais Vamos para a próxima Minha gente Tem mais Olha que a curadoria É extensa Bom Frida Kahlo Uma das nossas escolhidas Aqui México América Central Mas Vem trazer para a gente Também Essa possibilidade Da pintura Das artes biográficas Então A gente falou Da Regina Silveira Que traz também Um questionamento Político Social Crítico Dentro Da sociedade Por meio da arte Afinal de contas Também a arte Tem essa função De crítica De provocação Estética De nos tirar Do eixo E a Frida Kahlo Vem também Com essas provocações Estéticas Obviamente Mas provocações Estéticas Por meio da pintura Principalmente Mas que traz Referências biográficas Então Quantos de nós Que ao compor Ao cantar Ao escrever A cozinhar A gente traz também A nossa biografia Quando eu falo biografia São as nossas experiências Pessoais As nossas emoções Os nossos sonhos As nossas tristezas As delícias E os dessabores Da vida Então a Frida Kahlo Traz Fortemente No seu trabalho Essas relações Tanto as relações Paternas E maternas Tanto quanto as relações Amorosas Dos seus Maridos Ali Dos homens Com que ela conviveu E também Da relação Sociedade Sociedade Patriarcal Inclusive Ela traz Representa Essa tristeza Essa mágoa Esse Distanciamento Por meio De muitas cores É engraçado E curioso Quanto Quanto a artista Provoca a gente Vai falar De um assunto De um tema De uma emoção Realmente Latejante Ali Mas de uma forma Com muita cor Você poderia olhar E falar assim Ah, mas Um laranja Um amarelo Como está nessa imagem Ao lado Ou esse fundo verde E as rosas No cabelo Nossa, mas Não tem um tom Alegre Então olha aqui Que percepção Que ela traz Para a gente Ao mesmo tempo Você tem o olhar Ao mesmo tempo Você tem Esse entorno Que vai realmente Traçando O rosto dela E na segunda imagem Que tem essa relação Com a terra Então a gente Fica pensando Fazendo uma leitura Também dessa questão Biográfica Mas pensando Na terra Como mãe Então O nascimento O envolvimento O acolhimento Então A Frida Kahlo Traz muito Essa questão Da maternidade Principalmente Dessa relação Familiar E dela mesma Com o próprio mundo Se a gente pensar A terra Feminino Substantivo Feminino Se a gente pensar Gaia Que é a mãe terra Se a gente pensar A natureza Então são sempre Substantivos femininos Sempre uma relação Feminina E essa terra Que nos Nos traz E essa terra Que nos leva Então essa relação Também De vida Por meio Da pintura É realmente O que mais encanta E o que mais Nos provoca Como eu falei Na obra Da Frida Kahlo Uma mulher Realmente Incrível Porque Mesmo Dentro Desse Universo Desse Universo Do sentimento Das relações Como que ela Vai se expressando Diante Da obra Diante Das suas necessidades E ao mesmo tempo Como que a arte Ela salva Porque ela Vem também De um estado Físico Também debilitar E por E por ter Esse incentivo De ocupação De alguma maneira De vida De alguma maneira Aí As tintas São dadas As pincéis São dados E ela Começa a pintar Até mesmo Na parede Ali da Da cama Que encostava A cama Ela começava a pintar Tendo a parede Como suporte Para a sua pintura Então a arte Salva Né minha gente A arte Traz essa sensibilidade Traz também Essa raiva Traz esses sentimentos Falar um oi Aqui para a Rita De Cássia Adoro ler Biografia De grandes mulheres Não só As artistas todas Vou começar A biografia Da grande Elsa Soares Perfeito Rita Também gosto Muito de biografia Eu compacto Com você Eu Essas mulheres Elas nos ajudam Muito De ótimo Homens também Biografias de homens também Mas principalmente Das mulheres Porque a gente Vem de um histórico Muito Muito discrepante Muito distante Como eu falei No começo As mulheres Eram muito retratadas Mas poucas mulheres Retratando Pintando Esculpindo Pouquíssimas Agora que a gente Vem tendo aí A duras penas Mas ocupando espaços E também Rita Você que mencionou As biografias A gente também Se identifica Muito Então muitas vezes Eu ficava pensando Assim Nossa Mas eu faço Isso Eu faço Aquilo Mas o que eu quero Eu quero narrar histórias Mas eu quero Pintar telas Não Mas eu quero Cantar também Mas eu também gosto De escultura Mas também Eu gosto de escrever E aí Quando você vai vendo Essas biografias A gente vai chegar Daqui a pouco Mas uma biografia Que me encanta muito É a Tarsila do Amaral Daqui a pouco Vamos chegar nela Mas são mulheres Que faziam Tinha várias Ocupações Dentro do campo Das artes Mas não se limitavam E aí a gente fica pensando Puxa Mas estamos num universo Tão abundante Se eu for pensar A gente tem muita abundância Muita riqueza Se for pensar E nós também somos ricos E ricas Em estímulos Em ideias Em pensamentos Em produções E por que que a gente É condicionado A limitar Não Você precisa ser especialista Em um determinado assunto Mas por que Se eu sei falar daqui Se eu posso estudar ali E essas mulheres Essas Esses relatos biográficos Trazem pra gente Essas Essas histórias De mulheres Realmente incríveis Que atuaram Em diversos segmentos São inspiradoras Nossa Muito E traz Além dessa inspiração Na Rita Traz pra gente Também uma certa Um certo alívio Você fala assim Não, eu posso também Fazer várias coisas Por que que eu não posso E faço bem Por que que eu tenho Que me limitar a uma só Então é como se Ufa Não Estou no caminho certo Perfeito Vamos pra próxima Vamos ver quem vem Jaque Lerner A Jaque Lerner É uma outra artista Também Na arte conceitual Assim como a Regina Mais ainda A Regina Silveira Traz as suas produções Traz esse trabalho Do claro e escuro Luz e sombra Trabalhando com as formas Com os espaços Ela vai nos Nos incomodando Nos provocando Por esse meio Já a Jaque Lerner A provocação dela A provocação artística dela Está muito ligada A questão sociocultural Muito Muito mesmo Então lá atrás Está bebendo ali na fonte De Marcel Duchamp Mas total Mesmo porque A família dela A família Lerner É uma família Realmente Respirando arte Sobrinha do meu Ex-professor Saudoso agora Nelson Lerner Que é meu professor Lá na FAP Que também Vem dessa Dessa linha Do dadaísmo Do Marcel Duchamp E a Jaque Lerner Vai trazer justamente Essa discussão Do consumo Então quando a gente Fala em arte conceitual Arte contemporânea A gente está discutindo A gente está dialogando Então as pessoas falam assim Trabalhei muitos anos Em museu Como arte educadora Mais de 12 anos E as pessoas falavam assim Ah, mas isso é arte Era grande pergunta Ah, mas isso é arte Só que na arte conceitual Como já disse o nome Conceito Estamos trabalhando o conceito Não é o que quer dizer O que o artista quer dizer Ele já disse Na obra A obra já mostra O que ele quis dizer Agora a partir do que ele disse Que é a obra O que a gente interpreta Quais são os pontos Que ele puxa ali Para a minha reflexão O que que toca em mim E a Jaque Lerner Ela traz muito Essa questão realmente Do consumo Que também a gente viu Na linha da história da arte Muito ligada A pop art Com o Andy Warhol Por exemplo Tem outros tantos Nessa linha também Mas o Andy Warhol É o mais conhecido Ligado a pop art Que é É dele que vem Essa expressão Os 15 minutos de fama Por exemplo Ah, você já teve Os seus 15 minutos de fama Que é tudo muito efêmero Passaram ali os 15 minutos Acabou Ninguém mais lembra Tem coisas assim Não tem, né gente? Tem música assim Tem algumas Algumas pessoas Que são Que aparecem De repente E somem De repente A gente não ouve mais falar Situações que a gente nem lembra Então são os 15 minutos de fama E muito ligado Ao consumismo E a Jaqueline Ela vai Colecionando Ela vai pegando Nessas Por exemplo Essas obras São sacolas Sacolas Que ela vai recolhendo Das viagens Que ela vai fazendo Então ela vai recolhendo E vai guardando Vai guardando Até chegar no número exato Da produção E precisa ser Ao mesmo tempo Com bastante Em bastante Quantidade Justamente Para causar esse impacto Porque a gente consome Muito Então quando a gente Olha para uma obra A dessa Fala assim Nossa Mas ela Coletou tantas sacolas Assim Mas se a gente for pensar O quanto que a gente Consolve O quanto que a gente Precisa Reciclar Muitas vezes Então esse consumismo Já vinha também Sendo trabalhado Lá com a NGWR Ou já vinha sendo Trabalhado com o Marcel Duchamp E esse consumismo E os 15 minutos De fama A gente percebe Muito Nas identidades Que a gente Acaba querendo ter Então Eu lembro bem Do Andy Warhol Na técnica Da serigrafia Como se fosse um carimbo Mas reproduzindo A Marilyn Monroe Por exemplo Que até hoje As pessoas ainda Reproduzem Marilyn Monroe Querem ser Madeline Ainda hoje As pessoas querem Ser Pelé As pessoas querem ser O Stallone Na época do Rambo Então o Andy Warhol Traz essas questões De massificação De querer ser igual E de perder A sua identidade Que é O que a massificação Traz Todo mundo Consumindo as mesmas coisas Que é o que a Jacqueline Traz também Todo mundo Consumindo os mesmos produtos E perdendo a sua Identidade Sendo massificado Sendo padronizado Então São muitas críticas Por meio da obra Então mais uma vez A função social Da obra de arte E a Jacqueline Lerner Também Também foi professora Uma artista Super atuante Não só aqui no Brasil Mas também fora do Brasil E também já ganhou Vários prêmios Justamente por conta Dessa provocação Artística Estética E social Vamos lá Mais uma mulher Incrível Vindo aí Anitta Malfatti Anitta Malfatti Realmente é uma mulher Incrível É Rita Daquelas mulheres Inspiradoras Anitta Malfatti Foi a primeira Mulher A que trouxe Praticamente O movimento Da pintura Estou dizendo A pintura Modernista O modernismo Para o Brasil Aliás Gente Estamos aqui Bem lembrado Ponto lembrou Estamos comemorando Este ano 99 anos Da semana de arte Moderna De 22 Ou seja No que vem Ano centenário Vamos ter aí Várias comemorações Várias atividades Vários eventos Relembrando Quando De que maneira Como aconteceu E realmente É um marco Mais do que histórico Para a gente Relembrar E trazer Esses artistas Todos Os principais artistas Da semana Moderna de arte De 22 E a Anitta Malfatti Essa mulher Incrível Que foi Uma das pessoas Que puderam Sair daqui Do Brasil Estudar fora Foi para a Europa Estudou o impressionismo E o expressionismo E volta da Europa Trazendo uma pintura Gente Que não era Uma pintura Que se esperava De uma mulher Pensem comigo Começo do século 20 1917 1917 Propriamente dito Que é A datação Desta obra Aqui dela 1917 1918 Que é a boba E aí você olha Para uma pintura De uma mulher Que se esperava Que era assim Né gente Esperava Que mulheres Pintassem o que Cenas Do jardim Árvores Flores Festas As festinhas Não é O coreto E muitos bordados Não que não seja Maravilhoso Eu acho maravilhoso E realmente É uma preciosidade Mas Nada de mulheres Provocando Nada de mulheres Dando opiniões Nada de mulheres Atuando na sociedade Como assim? E a Anitta Malfatti Vai Para a Europa E volta Da Europa Trazendo Toda a sua bagagem Focada Imbuída Do movimento Do modernismo Que é esse Grande Esse grande Movimento Digamos assim E que dentro dele A gente tem Todos os outros Ismos Só para a gente Não confundir Então a gente fala Modernismo Dentro do modernismo A gente tem Impressionismo Expressionismo Dadaísmo Surrealismo Concretismo Todos os ismos Estão dentro Deste maior Que é O modernismo Então a Anitta Ela Ela vem Como eu falei Para vocês Com essas cores Incríveis Vocês estão vendo Muito Mas muito Envolvida Muito encantada Com o expressionismo E o impressionismo Eu diria que Nesta obra Mais expressionista Até Porque o expressionismo O impressionismo Começa As pessoas vão sair Os artistas vão saindo Ali do ateliê E começam a trazer A luz A luz A incidência De luz natural E as cores Elas vão aparecendo A partir da pincelada E da mistura Na própria tela Então eu não tenho Mais aquela Como era no Academismo No tradicional Ah Vou colocar o amarelo Mais o azul Aí eu tenho o verde Não Ele já aparece Na pincelada Na própria tela Então um pouco de amarelo Um pouco de azul Na própria tela Pincelada E aí eu já tenho O verde aparecendo Assim como laranja Assim como violeta Que são as cores primárias Secundárias Terciárias E assim por diante E o gestual O gestual vai aparecendo Então não é um autorretrato Porque até então A gente tinha ali A pintura como autorretrato Depois a fotografia Vem como registro Mas até então A pintura era Era a nossa imagem Imagina, né? O autorretrato Vamos pintar a princesa O retrato do imperador Só que a Anitta não vem Trazendo essa imagem Não vem trazendo A uniformidade Não Ela traz a expressão Do artista Então o gestual É a expressão Do artista O movimento Do artista Que vem, né gente? De Claude Monet Que vem de Van Gogh Que vem de Juan Miró Que vem de Salvador Dalí Ou seja, de todos esses grandes Cezanne Renoir Todos esses grandes Realmente Dos movimentos Principalmente Dos artistas europeus E aí Quando a Anitta chega Aqui no Brasil O que que aconteceu? As pessoas falaram Não Uma mulher Uma mulher pintando Um homem nu Uma mulher trazendo expressividade Onde já se viu De jeito nenhum E aí Temos Um opositor Neste momento Que é Monteiro Lobato Monteiro Lobato Lança uma crítica A Anitta Malfatti Mais direcionando Aos modernistas Porque existe Uma questão política Muito forte Nesse meio também E a Anitta Ela Tinha uma personalidade Um pouco mais Introspectiva E aí Ela acaba se fechando Ela se fecha mesmo Ela só participa Gente Da Semana de Arte Moderna De 22 Por conta da insistência De Mário de Andrade A Anitta era apaixonada Por Mário de Andrade Nunca foi correspondida Nesse nível De amor Mas Foi o seu amigo Confidente Para todos sempre E Mário Então Convence a Anitta A expor Na Semana de Arte Moderna Como uma grande Percursora Do movimento Muitas pessoas acham Que falam Ah, a Tarsila A Tarsila Do Amaral Modernista Participou da Semana A Tarsila Não participou Da Semana A Tarsila Nem estava no Brasil Durante a semana Que aconteceu A mostra Ela estava na Europa Mas A Anitta Sim A grande mulher A grande mulher Do movimento Desta semana E aí Os quadros dela Estão sendo expostos Lindamente No Teatro Municipal Oi Vanderlei Damasceno Grande ator Grande artista Aqui com a gente Também Tudo é arte Pois é Tudo pode ser arte Vai depender muito Vanderlei Do como De como a gente olha Então A gente vai trabalhar A gente trabalha muito Na narração De história E você no teatro Também E dessas duas coisas Mas eu posso falar Que essa castanhola Ela não é uma castanhola Eu posso dizer Que dentro da castanhola Os meus sonhos surgiram Eu posso falar Que é a concha do mar E dentro da concha Então De como a gente olha E como que a gente percebe E também Vanderlei E Rita Que tamo aí Qual o nosso vocabulário estético Qual o nosso repertório também O quanto que a gente também Pode criar E pode desassociar Das obviedades Da função do objeto E transformar esse objeto Em tantas outras possibilidades Olha quem tá aqui Que linda Malu Santomau Santomau Maravilhosa Delícia ouvir você Suas histórias Sua linda voz Sua inspiração Maravilha Malu tá aqui Nossa grande inspiradora também Uma mulher incrível Super assim Costura Borda as artes Faz ligações Dos movimentos Das pessoas Incrível Muito obrigada Pela sua presença E o Wanderlei também Tudo artista aqui Viu minha gente Todo mundo artista E a Rita de Cássia Que tá aqui Com as biografias Muito obrigada Viu Rita Muito bem Anitta Malfatti E a Anitta Malfatti Minha gente Ela foi professora De Anitta Ou melhor Anitta foi professora De Tarsila Do Amaral Olha que maravilha Essas mulheres Mas pra gente ter uma imagem Das duas Que também é muito bacana Porque a gente percebe Duas artistas Dentro deste movimento Que foi realmente Um movimento De confrontar mesmo Com situações Com questões políticas Com questões sociais Onde as mulheres Realmente não tinham voz E as duas mulheres unidas Que é o que a gente Mais espera Que aconteça Que a gente possa se unir Pra ganhar força E continuar A Cida A Cida Tá aqui também O Enrita Obrigada Helene Maravilhosa Você é 10 Muito obrigada Também pela presença De vocês Todos E todas Então a Anitta Ela participa Da semana E mais Ela vai continuar Pintando A Anitta Ela vai continuar Pintando Mas depois Ela Depois da semana De arte moderna Depois da crítica Ferrenha De Monteiro Lobato Ela volta Realmente A ficar mais Introspectiva E é uma questão Né gente De personalidade Isso a gente também Tem que ver Às vezes Às vezes não Muitas vezes Você tem o talento Você tem a disposição Você tem a criatividade Você tem tudo ali Mas você se deixa Levar pela sua baixa autoestima E aí a opinião do outro Ganha tanta força Que você não consegue Mais sair do lugar E assim foi Com a Anitta Malfatti Ela se Entrou em reclusão Deixou totalmente Essa voracidade Do movimento E começou a pintar Então As situações Do campo As cirandas As cantigas Uma pintura Bem naífe Assim sabe Bem do cotidiano Que não era Aquela pintura Daquela mulher Que chegou Que voltou da Europa Travando muitas Provocações Artísticas Estéticas Por meio Da sua pincelada Por meio Das suas obras O seu regionalismo Do tropical Do Brasil Da miscigenação Brasileira E ela realmente Acabou se distanciando De tudo isso Então mais uma vez A personalidade Ela é muito importante A gente Recobrar as nossas forças De onde que a gente Tira essas forças E também A personalidade De cada uma De nós De cada mulher De cada homem O quanto que a nossa Personalidade Acaba realmente Infringindo Próxima mulher Vamos lá Pagou Patrícia Galvão Esta mulher Hein minha gente Ah esta mulher Pagou porque O Raul Bop Que era um dos No meio Artístico Um dos poetas Que circulavam Porque lá A gente tinha né Mário de Andrade Nessa época Osvaldo de Andrade Tarsila do Amaral Vanita Malfatti Vila Lobos Raul Bop Menotti Delpique Ou seja Os artistas E aí a Pagou Vem numa escala Bastante de idade Menor Bem antes Mas ela acaba Se envolvendo Também com eles Principalmente Com Osvaldo de Andrade E com a Tarsila do Amaral Mas a Pagou Ela vem muito Nessa linha teatral E na linha poética Pagou então Porque o Raul Bop O nome dela é Patrícia Goulart Galvão E aí o Raul Bop Chamou Pagu De Patrícia E aí o Gu De Goulart Ficou Pagu Então Patrícia Galvão E ela vem realmente Nessa linha Gente Mas muito Muito Que a gente fala hoje Dessa palavra Tá bastante moda Emponderada E a Patrícia Ela vem A Pagu Ela vem realmente Trazendo toda essa linha Teatral Performática No próprio visual Nos batons Vem no batom No batom Nesse olho marcado Nesse cabelo todo ali Esvoacente Que já não é aquela coisa Do vou me esconder E vamos Não vou Não Ela vinha toda já Marcada mesmo Sabe Aquela coisa Que a gente fala assim Tal fulana Ela não entra nos lugares Ela chega nos lugares Tem uma diferença aí Quem entra E quem chega A Pagu Chegava nos lugares Não tinha como não olhar Para aquela exuberância Para aquela mulher Que realmente Tinha uma presença É diferente também Tem gente que chega Mais ou menos Tem gente que chega Nos lugares Porque ela é Autoconfiante Ela está com a sua Autoestima Ela está com a sua Com a sua performance Pensando em presença Performar Presença E a Pagu Ela se relaciona Então com Osvaldo de Andrade Mais para frente Nessa história Ela acaba ficando Com Osvaldo de Andrade E a Tarsila Se separa de Osvaldo Porque a Tarsila Foi casada também Com Osvaldo Então essas relações Elas costumavam acontecer E realmente Naquela época Começo do século XX A década de 30 a 40 Vocês podem imaginar Como isso era visto Pela sociedade Agora A Pagu Ela se expressava Pelas suas poesias E as suas performances Que eram maravilhosas Então é que Poderosa em ser a lua Estrela Floresta E sua Ah Pagu Pagu encontrada Pagu páginas Mascaradas Ah pureza Em Pagu Ser Pagu Que é lua Que é estrela E floresta E é uma Ser Pagu Ser forte Inteligente Indulgente Seres Um dia Pagu E ela desenhava também Vocês estão vendo aí Nessa imagem do lado Uma de suas obras Junto com a poesia E aí a gente tem os desenhos E aí a gente tem os desenhos também Vocês podem pesquisar São desenhos incríveis Dessa mulher Que ela vem 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 Provocando a gente Sabe Dando chacoalhão Mas Além de todas Essas questões A Pagu A Pagu Traz Para a gente Deixa um legado De uma mulher Realmente Enfrentando as questões Políticas De uma época Não Concordando Com a desigualdade Não concordando Realmente Com Com os desencontros Sociais E realmente Questionando Querendo ter a palavra E também Querendo a democracia Também querendo Ter vez Querendo ter voz Então a Pagu É uma das Das grandes responsáveis Por a gente Estar aqui Tendo essa liberdade De falar De dar a nossa opinião De compartilhar Um com os outros Umas com as outras Também é graças A mulheres Como Pagu Que foram torturadas Que sofreram Que foram exiladas E ela dizia De uma frase Tem uma frase De Pagu Podem acabar Com o meu corpo Podem machucar O meu corpo Dominar o meu corpo Mas nunca O meu pensamento É minha gente Mulheres Mulheres artistas E muito mais Pagu Patrícia Galvão Tem a letra De uma Uma música Escrita pela Rita Lee Que tem este nome Pagu E Quem canta lindamente Também A Zélia Dunca Maria Rita Cássia Ehler Também já cantou E é incrível Uma das frases É Porque nem Toda feiticeira É corcunda Nem toda brasileira É bunda Não é de silicone Sou muito mais Macho que muito homem Sou Pagu No alto do palanque Então são várias manifestações Artísticas Artísticas também E várias composições Que vão retratar o legado Dessa grande mulher Que foi E que deixa pra gente O seu nome registrado É na história Que é a Patrícia Galvão Que apagou Vamos lá Vamos lá Mais uma mulher incrível Das artes Como eu falei pra vocês Tarsila do Amaral A gente tem uma publicação Muito bacana Que saiu pela editora Senac Que tá aqui mostrando pra vocês Depois a gente A gente aumenta aqui Pra destacar o livro Mas pela editora Senac A gente tem Tarsila do Amaral A Modernista E traz também Pra gente Diversas possibilidades De olhar pra essa mulher De diversas formas De diversas formas De diversos momentos Como eu falei Ela foi aluna De Anitta Malfatti Só que a Tarsila Ela tinha uma outra Personalidade Completamente diferente De Anitta A Tarsila Até no visual Né minha gente Nossa Visual de Tarsila Já era uma coisa exuberante Brincões Ela deixava o rosto Bem à mostra Ela puxava bem o cabelo Assim Pra deixar o seu rosto Muito marcante E também Com batom vermelho Com sobrancelhas Arqueadas E principalmente Com esse visual Muito colorido Com roupas Muito coloridas Ela realmente Daquelas mulheres Também chegavam Ela entrando Talvez por isso Pagu tenha se aproximado Tanto de Tarsila do Amaral Como eu falei pra vocês Ela não estava aqui Na Semana de Arte Moderna de 22 Ela estava na Europa Mas Com essa personalidade De forte Imaginem vocês No começo do século No século XX Décadas de 30 40 Uma mulher Se divorciar Tinha divórcio Era de Skit Que falava Mas é uma mulher Se separando Nossa gente Ainda mais Ainda mais Tendo casado Com Oswaldo De Andrade Que já estava No seu oitavo Casamento Que aí é uma história A parte Oswaldo De Andrade Mas Quantos Quantos tabus Essa mulher Foi quebrando E ao mesmo tempo Mantendo a sua autoestima Lembra que eu falei De personalidades Diferentes Anitta E Tarsila Da Amaral Diferentes Personalidades Diferentes Comportamentos Mas ainda assim Talentosíssimas E a Tarsila Acaba Trazendo Para as suas obras Esse regionalismo Traz para as suas obras Esse Brasil tropical E a sua crítica social Também Por meio De suas obras Então quando a gente Olha para Abapuru Por exemplo Que é uma das obras Mais comentadas Da Tarsila Da Amaral O que a gente O que a gente Interpreta dessa obra O que estava acontecendo Naquele momento O que acontece até hoje Mas naquele momento Qual é o retrato Que ela tinha do Brasil Qual é o retrato Que a gente tinha Das pessoas Que estavam aqui E a gente Olha diretamente De várias leituras Que a gente tem Mas uma das leituras Mais divulgadas Mais faladas É justamente Essa mão de obra Completamente explorada Por isso que a gente Tem os pés Enormes Totalmente deformados Então o pé enorme A mão também enorme E a cabeça muito pequena Porque não queriam Seres pensantes Queriam seres Para a força Para o trabalho Então percebam aí Olha o tamanho do pé O tamanho da mão E o tamanho da cabeça Ao mesmo tempo Ela traz as cores Que eram representadas No nosso país O amarelo O verde O azul Esse laranja Ao mesmo tempo Essa questão Do tropical Da fauna Da flora Do sol Do céu azul Da natureza Totalmente invadindo Todos os cantos Nessa época Nesse período Mas essa crítica social É muito importante A gente pensar Que a gente pode realmente Provocar Sem ser agressivo A gente pode realmente Provocar Nas entrelinhas É muito inteligente É muito inteligente Porque você chega Mais rápido Sabe? Você vai chegando Às vezes nem notam E tá lá Disse Imaginem, né? Uma época Ditatorial Que você não podia Falar o que você pensa Pintar, escrever, dançar Enfim Você conseguir falar De uma maneira velada Mas ainda assim Falar E provocar Essa reflexão Muito Mas muito articulada Muito inteligente Muito Oi, Rosi Coutinho Tudo bom? Momento de aprendizado Sobre essas mulheres Incríveis Muito obrigada Não é, Rosi? Menina Como que a gente aprende Por meio dessas mulheres E como a Rita Falou lá em cima São muito inspiradoras Por isso que biografia E contextos Eu acho incrível Porque a gente vai Realmente se inspirando E vai relembrando O nosso povo E que mulheres incríveis Que a gente tem Aqui no Brasil E também fora dele Assim como a Frida Kahlo Mas que importante Que é a gente se reconhecer Também nessas personalidades Nessa imagem Aqui do lado Da obra dela A gente tem O Mário de Andrade A gente tem A Anitta A gente tem O Oswaldo de Andrade Ali mais Do lado Da terceira do Amaral E tem o Raul Bob E tem os outros todos E aí embaixo A gente tem A Tarsila E temos a Anitta As duas juntas Como eu falei Para vocês A Tarsila depois Ela foi diretora Da Pinacoteca Do Estado de São Paulo Que a gente vai visitar Esse museu incrível Que a gente tem aqui Ali no bairro da Luz Pertinho da estação Tiradentes Da estação Luz É mais próxima Do metrô Então ela foi diretora Da Pinacoteca E a gente tem aqui Olha Várias publicações Neste livro Que eu compartilhei Aqui com vocês Que saiu pela editora Senac Olha que graça Oswaldo de Andrade Sempre escrevia Para ela No baile da corte Foi o conde Deu quem disse Para dona bem-vinda Que farinha de suí Pinga de Paraty Fumo de bar Apendi Comer Beber Pitar Oswaldo de Andrade Pau Brasil Que eram das reuniões Porque eles já faziam Óbvio né gente Grandes saraus Que a gente adora Saraus hoje né Mas os grupos também Que a gente chama hoje De coletivo Aqui eles já faziam Esses grupos Há muito tempo Essas ideias todas De coletivo De saraus De encontros De poesia Vem realmente Daqui Da semana De arte moderna No final Vou lendo Outras poesias Para vocês Muito bem Tarsila do Amaral Bora lá Mais Uma mulher incrível Chegando Vamos ver quem vem Aqui da nossa Opa Marina Colassante Minha gente Agora a gente sai Das artes visuais E vamos Da pintura E vamos Para as escritoras Essa mulher É incrível Já passou Dos 80 anos Continua Na ativa A Marina Colassante Ela escreve Para mulheres Para as mulheres Gente Não tem como Se você quer Uma leitura Pensando no sagrado Feminino E ao mesmo tempo Pensando na força Das mulheres Leia Marina Colassante Estou aqui também Com este livro Que eu adoro Que é A Moça Tecelã Foi minha pesquisa Inclusive A Moça Tecelã Que eu conto e reconto Vou contar para vocês Daqui a pouco Mas aqui também Neste livro Tem aqui a Moça Tecelã Tem aqui também A Moça Tecelã Neste outro Doze Reis E a Moça No Labirinto do Vento Para a História Global Mas essa também É pela Global Essa daqui É maravilhoso Por quê? A equipe da Marina E a Marina Convida Gente Nada mais Nada menos Que sete bordadeiras Uma, duas, três Quatro, cinco, seis Bordadeiras E essas bordadeiras Elas são todas Parentes, irmãs Vivem juntas A Ângela Antônia A Zuma A Marilu A Marta E a Sávia Dumont Todas Dumont E elas bordaram Gente Nossa É incrível Olha Depois deixa nos comentários Elas bordaram Dá para ver aqui Olha E depois Claro que na edição gráfica Passa o bordado para cá Mas o livro inteiro Ele é bordado Por essas mulheres Incríveis As Dumont Olha, gente Olha que linda Demais Dá um orgulho, gente Pelo amor Eu sou apaixonada O que eu falei para vocês É uma obra Obra de arte Olha esse teatro aqui Aqui Olha A moina Ai, que demais Não O detalhamento A dedicação Olha os tons De verde e azul Gente Que maravilha De monocromia Aqui Lindo 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 Tudo Tudo Bordado Para ilustrar O livro Ou melhor Para ilustrar A história Não é demais Marina Colassante Escreve justamente Para as mulheres E escreve também Pedindo de uma maneira Para que você Olhe para você Pense em você Ela vai direto Existe uma possibilidade Existe uma maneira Mas ao mesmo tempo Se você se deixar Você perde a sua chance Não se deixe em função do outro Viva Viva você com o outro Isso é muito importante Na obra De Marina Colassante Então vamos lá Atenção Marina Colassante E vamos de história Eu não poderia deixar De contar uma história Eu vou pedir Para voltar a imagem Aqui para mim Na moça Tecelan Que eu quero compartilhar Com vocês Não posso deixar De compartilhar Vamos lá Eu vou pedir Para o Emílson Que está aqui Na edição Emílson Vamos lá Volte para mim Muito obrigada Olê mulher rendera Olê mulher renda Tu me ensina A fazer renda Que eu te ensino A namorar Era uma vez Uma mulher Que morava No alto De uma colina E lá onde ela morava Tudo que ela precisava Para ser feliz Estava ali Nas linhas Do seu tear Se ela precisava De um dia Com o sol As linhas Eram amarelas Douradas Alaranjadas Um pouco de água Talvez Linhas prateadas Quase transparentes E as frutas Gostava de frutas Vermelhas Linhas Vermelhas Mas ela também Gostava de hortaliças Ah Tons de verde Verde claro Verde escuro Ela ficava pensando Como poderia ser O homem Que pudesse juntar Os sonhos dele Aos sonhos dela Ficava imaginando Ficava imaginando O riso das crianças Correndo pelo jardim Ela ouvindo as risadas Passeando pelos jardins De flores Tudo que sabia fazer Era tecer Tecer O homem Ficou imaginando Imaginando E escolhendo As linhas Gostava de homens Com cabelos pretos Linhas pretas Barbas e bigodes Mais linhas pretas Ficou pensando Ficou pensando Nas vestes Linhas brancas Para as botas Marrom E quando ela foi Terminando De desenhar O chapéu A porta da cozinha Se abriu E ele entrou Na vida dela Quando ele entrou Entrou também O desejo O desejo Das crianças Correndo pelo jardim O desejo De juntar Os sonhos dele Aos sonhos dela E ela foi Tecendo Tecendo E ele foi Consentindo Foi concordando Naquela vida Mas certa tarde Ele chegou Mais cedo Do trabalho E quando ele chegou Ele viu Ele viu Tear Ele viu Que tudo Que eles tinham Ali Estava tramado Desenhado Por ela Nas linhas No dia Seguinte Ele chegou Com uma lista Uma lista Pedindo cavalos Raros Pedras preciosas E se ela Queria uma casa Maior Para ter os filhos Nada melhor Do que um palácio E ela Como estava Muito apaixonada Foi realizando Dos sonhos dele Esquecendo Dos sonhos dela Tudo que sabia Fazer Era tecer Tecer Era tudo Que sabia Fazer E quando o palácio Ficou pronto O que sobrou Para ela Foi um quartinho O sótão No sótão Com um cadeado Enorme Para que ninguém Descobrisse O segredo Ela tentava Falar das crianças Dos seus sonhos Mas ele Desconversava Entregando uma outra Lista Ela ainda Apaixonada Ia realizando Seus sonhos Mas não tinha Mais tempo Para o sol Não tinha Mais tempo Para o seu jardim Só ficava ali Tecendo Tecendo E tecendo Mas Foi numa tarde Quando ele chegou Entregando outra lista Pedindo cavalos raros Pedras preciosas Que ela apenas Pegou a lista E esperou A noite cair Quando chegou A madrugada Ela foi até O pé da cama Onde ele dormia Ela olhou Para ele E olhou Para tudo Que tinha Em volta E ali Naquele momento Ela teve A certeza De que a felicidade Não morava Mais lá Decidida Ela foi Pé ante pé Até o tear Quando chegou Perto Ainda olhou Para ele De longe Mas ainda Mais certa Do que deveria fazer Ela começou A desmanchar Ela começou A desmanchar O palácio Pedras preciosas E começou A desmanchar Ele também As pernas Os braços A cabeça E quando ele acordou Desapareceu Sumiu Na manhã seguinte Ela foi Ela foi Até o tear E ela foi Vendo Que o sol Precisava Voltar a brilhar Que as flores Estavam murchas E ela também Foi pensando Mesmo que um desejo Não tenha se realizado Mesmo que um sonho Tenha durado Muito pouco Sempre Sempre É uma maneira De recomeçar Esse é o meu processo De criação De ler a história E o que essa história Está me dizendo De que maneira Que ela Como a gente fala De que maneira Ela me atravessa Então Uma moça Tecelã É justamente Essa possibilidade Que a Marina Colassante Traz pra gente De recomeçar Não tem problema Que não foi O sonho Não foi aquilo Que você imaginou Não tem problema Fica do seu lado Recomece O sol Vai voltar A brilhar Acredite Recomece Desmanche Existem outros lugares Pra você trabalhar Existem outros Amores Existem Existem Acredite E ela traz Essa possibilidade De recomeço Pelo menos É o que me diz Pode dizer pra você De outra maneira Pode chegar De outra maneira E aí que está A magia Aí que está O encantamento Das escritoras Das escritores Dos artistas Da narração De história Principalmente Ela também tem Este Ela tem Nossa A bibliografia Dela Assim É gigantesca São muitos Livros Muitos Livros Muitos Contos Este aqui É 12 contos A moça Do labirinto Do vento Que também Tem a moça Tecelã E também Tem outros 11 contos Também Sempre pensando Nessas mulheres E tem um outro Que eu Encontrei aqui Também Que eu acho Incrível Que se chama Contos De amor Rasgados Contos Contos De amor Rasgados Essa 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 coletânea Aqui de contos Sai para a editora Roco Então a gente teve Global E a editora Roco É importante A gente trazer As editoras Porque Editora Ilustradores Também é muito Importante Na nossa vida E aí Vamos de contos De amor Rasgado Olha como muda O teor Quer dizer Olha como muda Mas Existe aí a mensagem Existe a provocação Oi Flávio Bernardes Muito bem-vindo Helene Gomes Brilhante como as estrelas Olha Já dá um mini conta Um micro conta Aí hein Flávio Muito bom Muito bom Flávio também Nosso Nossa aluna Aqui no Guia de Turismo Seneca Climação Tá com um canal Incrível Contando várias histórias Estou acompanhando Lá de Aquele lugar Mágico Também Que é Fernando de Noronha Muito bacana Contos De amor Rasgado Depois compartilho O nome da história Vamos lá E porque os homens Olhavam para ela Era só ela andar pela rua E os olhares todos Se direcionavam a ela Tinha um encantamento Que era só dela Mas para que os homens Não olhassem para ela Ele chegou em casa E ordenou Que ela descesse A barra Dos vestidos Ela o fez Mas ainda assim Na rua Os olhos todos Ah os olhares Ainda eram para ela Ela tinha um encantamento Ela tinha uma vida E quando chegou em casa Ele ordenou Que ela doasse Todos os sapatos Aquele Salto alto Ela doou Mas ainda assim Quando ela saia Pela rua Ela tinha um encantamento Um sorriso Ah Ela conversava Com as pessoas Ela ouvia as pessoas E quando ele chegou Em casa Dessa vez Ele se aproximou Dela Chegou mais perto Muito perto E tosquia Olhos Cabelos A partir daí Ela não saia Mais de casa Ela se confundia Com a mobília Os dias foram passando E ele O homem Ficou Sentindo A falta Não da mulher Que o seduziu Mas Ficou sentindo Falta A sensação Ficou sentindo Falta Daquele brilho Do movimento Do interesse Que não existia Mais dentro dele E tentando Recobrar Esta sensação Certa tarde Ele chegou E trouxe Para ela Um corte De tecido Ela pegou Olhou Mas deixou Sobre a cômoda No outro dia Ele chegou Com batom Ela pegou Olhou Mas deixou Sobre a cômoda Ao lado Do corte De tecido E no terceiro dia Ele chegou Com uma flor Para que ela Colocasse No que havia Sobrado Dos cabelos Mas esta Ficou ao lado Do tecido Batom Desbotando Sobre a cômoda É Minha gente Marina Colassante É Contos de amor Rasgado O nome deste Conto Que está aqui Neste livro Que eu mostrei Para vocês Que estou mostrando Para vocês Se chama Para que ninguém A quisesse E aí A gente teria Uma outra live Só para falar Deste conto Minha gente Olha só Deve ter umas Dez linhas Mas como disse O Vanderlei Ali É tão forte Tão forte A mensagem Ao mesmo tempo Forte Profunda E atravessa A gente Que Quantas interpretações E quanto A gente pode se ver Muitas vezes Ou conhece alguém Ou já viu Situações assim Por meio Dessa Desse conto Da Marina Então Ela escreve Diretamente Para as mulheres Lógico Os homens Também vão ler E vão até Realmente pensar Porque o nosso histórico É de patriarcado Né minha gente É o famoso Lugar de fala Que se fala Tanto atualmente Não é Mas jamais Vai sentir Da mesma maneira Não tem como É ancestral Tá aqui em nós Esse sentimento Nessa sensação E tudo que acontece Vem acontecendo Oi Ana Paula Tudo bem com você Muito bem vinda Maravilhosa Muito obrigada Ah que bom Ver vocês por aqui Vamos lá Outra mulher Chegando aí Minha gente Bora lá Vamos lá Vamos ver quem vem agora Próxima mulher Estamos com as escritoras Falamos de Marina Colassante Agora outra Regina Essa é a Regina Machado A gente falou da Regina Silveira Artista plástica Artista visual E a Regina Machado A Regina Machado É uma dessas mulheres Que leva pra Dentro da academia No caso A Universidade de São Paulo A USP A tradição oral Olha que incrível Né minha gente A gente fala assim Pra ela Ah você não vai escrever Também E ela fala Nossa Mas já escreveram Tanta coisa linda Que eu quero contar E é verdade Nossa Tem tanta coisa linda Assim como Da Marina Colassante Que a gente quer contar Eu gosto muito de contar Vou escrever também Mas gosto de contar Tem um livro Muito bacana Que as contadoras de história Utilizam muito Eu utilizo muito Conto várias histórias A gente utiliza nos cursos Também aqui do Senac Que é o Vou mostrar depois Maior pra vocês Mas O Violino Cigano E outros contos De mulheres sábias Esse que tá aí do lado Né E Este livro Também pensando Em mulheres artistas E também pensando Né No dia 8 Que tá chegando aí Pra gente dialogar Pra gente falar Bastante dessas questões Mas É um livro Que a Regina Machado Reúne histórias De mulheres Que diante De uma adversidade De uma dificuldade Encontraram uma solução E são mulheres De vários lugares Do mundo Mas que tem ali A mesma A mesma voracidade A mesma força A mesma intenção De sobrevivência De criatividade De sair de uma situação De extrema adversidade E conseguir sair dali E transformar Né Fazer um movimento Então tem contos Tibetanos Tem contos brasileiros Tem contos árabes Tem contos chineses Tem contos espanhóis Olha gente Vários lugares Vários continentes Histórias de mulheres E outra coisa que ela faz Também é incrível nesse livro É que ela conta A história da história Então como que essa história Esse conto Chegou até ela Então maravilhosa Maravilhosa E como a gente precisa De mulheres assim Que vão desbravando também Vão desbravando Pra gente poder chegar Então a Regina leva Imagina né Geralmente a academia A universidade É um espaço extremamente formal As pessoas falam Ah narração de história Muita gente marginaliza Discrimina Falam a narração de história Pra criança Ah você vai fazer Ai eu odeio Mas você vai falar Vanderlei vai me ajudar aqui Ah é teatrinho né Ai Vanderlei Com diminutivo Não a gente quer morrer É teatrinho É uma pecinha Ah você vai contar Uma historinha O diminutivo tem essa função né A gente diminui Mas o que que você vai diminuir Tome cuidado com isso Então é a peça de teatro Pode ser pra criança de dois anos É a peça de teatro Vou contar uma história Pode ser pra um bebê Mas é uma história Vou contar uma história Então o quanto você valoriza né E ela então Pra um ambiente tão formal Até então Ela leva né A tradição oral Pra dentro da academia E aí já há muitos anos Mais de 30 anos Bem mais Que ela vem abrindo esse caminho Pra tantos narradores de histórias Que a gente tem hoje Então é uma mulher Que além de recontar as histórias Além de trazer A questão social Pessoal Literária A descoberta O reconhecimento Desses narradores Orais Não é Desses autores Também Ela vai abrindo esse caminho Dentro da faculdade É uma professora Então ela vai abrindo Estes caminhos Vai trazendo O seu repertório Vai trazendo A sua didática E o quanto Que a gente precisa Então como eu falei Pra vocês E aí ela traz Dois livros Que é O Acordaz Que é justamente A pesquisa Toda a pesquisa Dela E que depois Ela revisita Em 2015 E transforma Então na arte Da palavra E da escuta Que é desses livros Que vão Na direção Mesmo pra gente Pra gente pensar Ressignificar A narração De história Adaptação De texto Esses educadores Que também são artistas Estão vendo aqui O Vanderlei A historinha é péssima Não é assim Então educadores Artistas São professores Educadores Mas que trazem Pro meio da arte Que mudam a sua aula Pro meio da arte Também Transformam Pro meio da arte Então a Regina Trouxe a Regina aqui Justamente Por esse Por esse movimento Todo que ela traz Pra gente Por abrir esses caminhos E lindamente Recolher tantas histórias Incríveis E contos populares Isso é muito importante Contos populares Eu fiz uma adaptação De um conto autoral Porque é da menina Colassante Mas a Regina Machado Traz os recontos Que são os populares Então a gente não sabe A gente chama muito Nesse universo De história de boca Alguém que contou Pra alguém Que contou pra alguém E assim foi E eu contei pra você E assim vai Aquela velha história Quem conta um conto Aumenta um ponto Também Vai contando pra um Contando pra um Mas quem contou Não sei Lembra lá Vandelei Ali no sua sunal Toda compadecida Mas como foi Não sei Só sei que foi assim Não é? Ó Muito bom É muito repertório Da tradição oral Gente Muito das rodas De viola Das modas de viola Das histórias Em volta da fogueira É bonito Parece até meio Nostálgico Mas é Daqueles almoços De família Lembra? Todo mundo sentado Agora com pandemia Não Mas a gente perdeu Essa aproximação A gente não pode perder Esse envolvimento Não é verdade? Agora aqui Eu tô imaginando Uma super roda De histórias A gente Eu tô imaginando já A gente aqui sentada Num circo Em círculo E ouvindo história E falando E pensando E viajando E imaginando A gente não pode perder Esses encontros A gente precisa Encurtar essas distâncias Vamos lá Próxima Próxima mulher Temos mais A Fernanda Montenegro Ei Vanderlei Agora que é Fernanda Montenegro Não podia deixar aqui De mencionar Essa atriz Essa mulher incrível A gente vai fazendo Também aí Um percurso Para o meio Das idades Dessas mulheres Que eu acho Que a gente precisa Valorizar a história De cada uma delas Então a gente tem aqui A Fernanda 90 anos 90 e poucos anos já E ela atuando Atuando com a Fernanda Torres Com seus netos Agora Tem ali toda Um elenco Uma produção Dentro da própria casa É incrível Mas é uma diva Do teatro Dessas deus Do teatro Principalmente A gente vai pesquisando A biografia dela E vai vendo Desde o começo Do século XX Essa mulher Realmente atuando Imaginem vocês Assim como Anitta Malfatti Tercília do Amaral A gente também vai vendo Mais pra frente Como que ela nasce Em 929 Então Ela vai Na semana de arte moderna Que estava acontecendo De 1922 Ela nasce um pouco depois E ainda assim Ela vai pegando Década de 30 40 50 Um meio realmente Dificílimo Que é Uma mulher no teatro E num momento Ditatorial Então O quanto Que essas mulheres Realmente tiveram Que Desbravar o seu caminho E mostrar o quanto Eram talentosas Talento E não realmente Discriminação Eu escolhi aqui Uma imagem dela Numa das peças De teatro Ela fez inúmeras novelas Inúmeros filmes Indicada pra Oscar Uma mulher premiadíssima Diversas séries Enfim Diversos Diversos Esteve ao lado De grandes Grandes Escritores Dramaturgos Wanderley Nelson Rodrigues Um deles Mas nossa Uma produção Incrível De atuar Manter realmente Esse compromisso Com a arte Acho que são duas coisas Bem diferentes Dois momentos Bem diferentes Que é esse momento De celebridade É bem diferente Quem é celebridade E quem é artista São coisas Bem diferentes Você se torna Uma celebridade Por aquilo que você Desempenhou Pelo teu trabalho Pelo teu talento Ou você apenas É Estar ali naquele Lembra que eu falei Do Andy Warhol Nos 15 minutos De fama Então Toma bastante cuidado Para a gente Para a gente realmente Pesquisar Qual é o legado Que essa atriz Está deixando Qual é o processo Dela Qual é a realização Dela Porque é muito Inspiradora Muito, muito, muito Inspiradora E também Uma questão Lembra que eu falei Para vocês De atuar Em diversas áreas Mesmo dentro Das artes Mas diversas áreas Então A gente chega lá No museu Antes Mas isso Vigou registrado Mas o Museu Da Língua Portuguesa Era incrível Via narração Fernanda Montenegro E quantas outras Narrações Ela fez Faz ainda Para a TV E outras peças Publicitárias Também Incrível A atuação dela Com os grandes Paula Altran Para falar de alguns Outras mulheres Incríveis Também Que ela atuou Então Está aí Uma pessoa Realmente Que nos inspira Mais uma vez Vamos lá Próximo Próxima mulher E agora Temos a Margarete Menezes A Margarete Menezes Dentro das cantoras Que a gente tem Lógico A gente tem Várias cantoras Incríveis Mas escolhi A Margarete Menezes Dentro desse circuito Porque realmente É uma mulher Linda Uma mulher Negra Preta Como se diz Mesmo E uma mulher Que traz Esse endeusamento É uma mulher Que vem realmente De uma classe Social Ali Na Salvador Ela cresce No centro histórico Rodeada De casas históricas Mas o que Tem na infância Dela Que ela guarda Até hoje Segundo relatos É justamente A mãe dela Que gostava Muito De música E na simplicidade Na carência Ali Ela tinha O centro histórico As construções históricas E tinha música A mãe dela Gostava muito De samba E essa mulher Ela começa Ela ganha uma guitarra Na sua adolescência E a partir daí Ela começa a tocar Cantar No canal da igreja E a partir deste momento Então Ela vai sendo Envolvida Pela musicalidade Pela música Pelas composições E eu coloquei Uma foto dela Em cima do trio Mas Ela é Ganhadora De diversos Prêmios Nacionais Internacionais É uma mulher Que mantém Mesmo a essência Do samba A essência Do axé music A essência Dessa Religação Toda Que Salvador Traz Com a cultura Com A ascendência Africana Que vem pra cá Escravizada Mas que vai se regionalizando Então ela mantém Muitas pessoas Não conseguem Mantém E ela mantém E mais Ela também Funda Uma fábrica De cultura Ou seja É uma mulher também Que é muito atuante Na sociedade Muito atuante Também com os seus Está ali Continua Esse legado Continua realmente Na formação cultural De meninos e meninas Que estão ali Ao redor dela Então Trago aqui A luz A Margarete Menezes Fora as parcerias Uma super parceria Ela é uma mulher Que é uma cantora Uma artista Que também Se relaciona Muito bem No meio Uma das lindas Parcerias que ela tem Que fez um sucesso Danado É com os tribalistas Com Carlinhos Brau A Marisa Monte E o Arnaldo Antunes Muito bacana Essa parceria artística Também Com esses outros artistas E principalmente Com os artistas Da sua própria região Que também é muito bacana Dentro dessa fábrica De cultura Porque muita gente Nesse meio também Fica famoso Ou fica com muita notoriedade Enfim E aí esquece também Que um dia Alguém abriu uma porta Alguém te deu uma oportunidade Então eu fico sempre pensando Nisso também De sempre relembrar Ou de promover também Possibilidades E oportunidades Assim como A gente tem Ou teve No caso dela Teve E também reverberar Outras oportunidades Então Margarete Menezes Aí Uma mulher incrível Muito bem Minha gente Voltando aqui Para as imagens Quero voltar aqui Com os livros A gente termina Com a Margarete Se eu não me engano Acho que tem Né? Pois é Voltamos aqui Então olha só Quero compartilhar Os da Regina Machado Aqui para você Que é o Acordaz Então Que é essa primeira Pesquisa dela Não é? Sai em 2009 E depois a gente tem Essa mesma Essa mesma edição Mas Essa mesma produção Mas revisitada Em 2015 Quando a gente fala Revisitada Porque pode adicionar Outros textos Ah, vou fazer uma revisão Quero adicionar Quero extrair Enfim Revisita E aí Ela muda o título E vem para a arte Da palavra E da escuta Sai pela editora Revira a volta Então aqui também Para quem quer contar História Para quem quer conhecer Um pouco mais Desse universo Das narrações De história E tem o violino É ela Que é uma coisa maravilhosa Você vai contando Falei para vocês Falei para vocês Vamos de recontos Que a verdade Dizendo Que se chama Verdade Uma coisa mal cheirosa Fez todos os cumprimentos E com ela A porta do palácio Uma rainha Ora Eu fui pegando Doutorado também Quem sabe Quem sabe uma roda de histórias Não é Com mulheres artistas É na rua Piris da Mota 838 Próximo ao metrô Vergueiro Estação metrô Vergueiro Mas você também Pode acessar o site Que está com várias Ofertas de cursos Com 30% de desconto Você vai lá No www.sp.senac.br Barra Aclimação Aproveitem 30% E com pagamentos Até 12 vezes Então Vá lá E veja o curso De seu interesse Veja todas as áreas Que o Senac Aclimação Oferece Cursos de pós-graduação Incríveis Cursos livres Cursos técnicos Diversas áreas Beleza Bem-estar Turismo Hotelaria Lazer Com narração de história Professor que conta história Temos os cursos também Na área de gastronomia É, gente Muito bacana Na área de bem-estar Unidade incrível Então Aproveitem Acesse Né, Flávio? Olha lá Flávio, muito bom Muito obrigada Pela apresentação Pela participação Que bom Ah, que bom Que você gostou Mais uma vez Muito obrigada Gente Pela participação De todos vocês Todas vocês Que estiveram aqui Que digitaram Comentaram Lembrando que essa live Esse programa Fica gravado No perfil Do Seneca Aclimação Aqui no Facebook E você pode Compartilhar também Pode espalhar Essa ideia Essas mulheres Artistas E, gente Vamos ler Vamos visitar Exposições Vamos conhecer mais E vamos ver também Quem na sua família As mulheres artistas Da sua família Também incríveis Suas amigas Companheiras Namoradas Amigas Então, vamos Ocupar esses lugares Trazer possibilidades Quero agradecer também A Renata Haddad Nossa intérprete de Libras Esteve aqui Com a gente Interpretando Tantas ideias Tantas histórias Muito obrigada Renata Quero agradecer O Emílson Laurindo Que esteve na edição E a Shirley Ribeiro Que ficou com a gente Aqui também Na técnica Nossa, muito obrigado Ana Paula Xavier Amei Muito obrigada Ana Paula Que bom que você esteve aqui conosco Muito legal Abraça a amiga intérprete Ana Paula Viu? Viu? Que beleza Muito obrigada Obrigada Vandere Damasceno A Rita Que esteve aqui com a gente Malu Santomauro Muito obrigada Te admiro muito Muito, muito, muito Agradecer também A nossa coordenadora Daniela Mendes A nossa gerente diretora Rosana Martins E toda a equipe Que está sempre com a gente Incentivando Inspirando As nossas realizações Feito Feito Minha gente Muito obrigada Malu A Helena Sempre encantando A Malu É daquelas mulheres Gente Que dão oportunidade Eu sempre vou ser grata A Malu Porque 22 anos já Não é Malu? Malu sempre inspirando As narrações de história Sempre abrindo espaço Para esses cursos Com arte Cultura Uma mulher Uma mulher incrível Vocês precisam conhecer também Porque vale muito a pena A gente se juntar E se cercar De pessoas incríveis Acreditem Vamos nos cercar De pessoas incríveis Então Fica aqui O meu Muito obrigada Muito obrigada E fiquem bem Viu gente Se cuidem E mais uma vez Vamos espalhar Essas mulheres incríveis Essas mulheres artistas Fazendo arte Conversando muito Dialogando muito Então a gente se vê por aí E mais uma vez Acessem o site Então www.sp.senac.br Barra Climacal E a gente continua Essa conversa Nas redes sociais também Se você gostou Mande comentários Se você quiser também A programação de cursos Para 2021 Como eu falei Aproveita os 30% De desconto Em todos os cursos Que a unidade Oferece Para todo mundo Para todos vocês Com muita acessibilidade Com muito acolhimento E a gente vai conversando Quaisquer outras dúvidas Vocês também me encontram Nas redes sociais No Instagram Arroba Eleni Gomes Histórias E no YouTube Histórias com a Eleni Gomes E também no Facebook Um grande abraço Minha gente Excelente noite Excelente final de semana E até breve Tchau, tchau